As práticas inovadoras adotadas em 2021 pelos colaboradores do Tribunal de Contas foram reconhecidas durante a premiação do quinto concurso TCE-BIS realizado no Sindicato dos Servidores e que teve como tema a sustentabilidade organizacional. A gestão do tribunal na presidência do conselheiro Guilherme e em outras gestões anteriores ela tem procurado valorizar o trabalho do servidor, as ideias que o servidor tem de melhoria do trabalho e tem sido reconhecido. O tribunal está de parabéns porque apesar da pandemia nós conseguimos superar as dificuldades o tribunal cumpriu sua função de controle externo. Nove servidores que assinaram os três melhores projetos em duas categorias foram premiados. Na categoria melhorias, ganharam os projetos que tratam sobre plenário virtual, redução de estoque e unificação de processos similares. A gratificação de estar sendo premiada por um projeto que vai melhorar o tribunal é imensa porque você vê que realmente o servidor faz parte, que o servidor pode acrescentar algo no órgão. Esse reconhecimento é aquela certeza de que eu estou no caminho certo. Isso é muito legal porque entende que nós estamos realmente ali usando os sistemas que o próprio tribunal faz, coloca e disponibiliza para nós trabalharmos e que a gente consegue ajudar. Já na categoria inéditos, as iniciativas versam sobre machine learning na auditoria governamental, laboratório de inovação do TCE e valor de alçada. Eu acho que todo projeto de inovação, ainda mais na era que a gente vive, ele contribui muito com o crescimento da instituição como um todo. Tem que continuar sendo incentivado sem dúvida, sim. O tribunal de contas sai muito na frente em relação ao concurso BIS e isso só traz benefícios para todos nós. É algo que sempre estimula a desenvolver novas ideias e apresentar projetos que ajudem nos trabalhos e no desenvolvimento das ações do Tribunal de Contas. O reconhecimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso aos servidores deve ir além dos prêmios concedidos durante a cerimônia da quinta edição do concurso BIS. É que a gestão do TCE deve, a partir de agora, estudar a viabilidade de implementação dessas iniciativas premiadas. É uma demonstração de que o servidor, mesmo no ambiente de pandemia e em teletrabalho, ele está ligado, antenado nas demandas do tribunal, nas oportunidades de aprimoramento dos processos de controle externo. Nós vamos colocar em prática, já vamos levar para a comissão de transição os projetos premiados e eles vão virar realidade no tribunal.